Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo aqui nessa semana maravilhosa que tá sendo a semana do dia das mães. Então se tu ainda não assistiu os outros vídeos, corre lá que eles estão muito especiais. Tem vídeo meu contando como eu descobri, como eu contei pra minha família, como eles reagiram. Também tem vídeo contando relato da minha gestação. Tem vídeo também contando sobre o meu relato de parto. E hoje vai ser um vídeo muito especial, que é o relato da minha amamentação. Bom, amamentação é uma coisa muito polêmica pra todas as mulheres que já foram mães e até as que ainda não são. Então antes de começar esse vídeo, já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Além de eu contar um pouco sobre o meu relato, sobre como foi pra me amamentar, eu vou falar um pouco sobre algo que as pessoas insistem em fazer, tá? Tipo, pitacos, dar pitacos sobre amamentação, né? Muita gente gosta de dar pitaco aí. A primeira pega, eu acho que tanto da idade de primeira gestação, como da segunda, como da terceira, eu não sei, né? Eu só tenho um filho. Mas a do meu filho foi muito dolorida. Quando ele sugou, meus pés ficavam assim, meus dedos e meus fãs ficavam assim. E eu senti uma dor, sabe? E mensurava aquela dor, sabe? Eu não consigo explicar, mas doeu muito, 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 muito mesmo. Eu senti dor, acho que até a terceira semana, ou até o primeiro mês, eu não lembro. Eu só sei que eu amamentava, mas eu sentia muita dor. Então, ainda na maternidade, eu não conseguia amamentar, porque o bico do meu peito era pequenininho. Então, eu sentia uma dificuldade, sabe? As enfermeiras não me ajudaram em relação à amamentação. Elas não me ajudaram. Elas só me deixaram lá, falaram que eu tinha que dar o peito pra eles e só. Não me ajudaram, não falaram como eu tinha que dar e nem nada, sabe? Só me deram. Então, eu pedi pro meu marido comprar uma bombinha de sugar leite, sabe? Eu não sabia manusear aquela bombinha de leite, então foi bem mais difícil. Quando eu voltei pra casa, não sabia, sabe, sugar. E aí, eu achava que o problema tava em mim. Que meu filho não tava conseguindo sugar o bico do meu peito, por conta dele ser pequenininho. E que eu não tava sabendo tirar com a bombinha pra colocar na chuquinha e dar pra ele. Só que o problema, mais, é que eu não tava, meu leite não tava sustentando meu bebê. Entendeu? Eu vi aqui, nos primeiros, três primeiros dias, ele passava o dia todo aqui no meu peito. E quando eu achava, ele chorava, 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 gritava, sabe? Dava de saber que era, é... O choro era de fome. Então, eu não sabia mais o que fazer. E aí, meu marido saiu, foi comprar um nan depois de três dias da menina, chorando, chorando, chorando. E aí, tá. Meu marido e minha cunhada foram comprar um nan, né? Que ela foi, mostrou pra ele como era, já que ela já tinha sido mãe, né? Quatro filhos. E aí, ela meio que ajudava a gente nessa parte aí, né? Aí, quando chegar em casa, Aí, ela fez o nan pro neném. E, enquanto eu tomava banho, Ela foi dar pra ele. Ela disse que ele tomou tudinho, que nem um desesperado. E só arrotou e peidou. E depois que ele peidou, ele simplesmente dormiu. E aí, a gente começou a ver um bebê mais diferente do que a gente tava vendo no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Um bebê que tomava o nan e dormia. Tipo, um bebê tranquilo, 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 sabe? Ele tinha a chupetinha dele, que eu dava, né? Mas, ele era um bebê tranquilo. Eu dava a fórmula, mas eu não deixava de dar o peito, né? Porque pra mim, dar o peito pra criança sempre foi importante, né? E aí, eu dava. Só que o leite não sustentava. Eu digo isso porque teve um dia que eu fui pro posto com ele, né? Pra ele tomar as vacinas, fazer o teste do pezinho. E aí, o posto era bem longe da minha casa, era em outro bairro. E aí, eu fui pra casa de uma prima minha. E lá, não tinha fórmula pra ele tomar. Só tinha meu peito, porque eu não tinha levado, né? Porque eu achava que meu marido ia me buscar, assim que eu terminasse. Só que não deu pra ele me buscar. Então, eu fiquei lá, né? Desesperada, porque o menino me amava. Dormia. É tipo, questão de cinco minutos pra ele acordar e chorar pra querer o peito. Dava o peito. Passava um tempão com ele no peito. Quando eu colocava ele na cama, não demorava nada, nada, nada. E ele chorava e pedia o peito. Nesse dia, deu muito gases nele. Muitos gases nele, gente. Quando chegou já quase a noite, ele já começou a abrir o berreiro lá, sabe? Porque ele tava com muitos gases. Tava querendo soltar e não conseguia. E ele queria mamar. E também, eu sabia, porque eu já tinha passado um dia inteiro com ele no meu peito, sabe? Ele grudado aqui no meu peito. Ele dormia mamando. E se eu tirasse ele do meu peito, ele chorava, abriu o berreiro, sabe? Então, foi preciso dar a fórmula pro meu filho. Eu acabei de falar que a fórmula eu dava o não. Como vocês já sabem, eu já falei que eu dava o não pro meu filho. E até os quatro meses, eu dei peito pra ele. Lena, por que tu parou de dar o peito pro teu filho? Além de eu dar ele mamar aqui no meu peito, eu sugava com a bombinha. Eu acho que por eu estar sugando com a bombinha, ou o meu leite ser muito ralo, sabe? Muito fraquinho. O leite do meu peito secou. Eu lembro que quando eu acordei, né? Dei o não pra ele. Peguei, passou um tampinho. Dei o baninho nele. Depois de dar o banho nele, eu dei o peito pra ele. Pra ele dormir, né? Tomando leite. Só que eu percebi que ele sugava. E eu tava vendo que ele sugava. E tipo, fazia um barulho assim. Sabe? E aí eu comecei a perceber. Eu fiquei, meu Deus. O que que tá acontecendo? Será que ele tá conseguindo pegar? Ajeitei do jeito que ele conseguia pegar, né? Tanto de um lado quanto do outro. E parecia que não tava sem nada. Coloquei a bombinha e comecei a sugar com a bombinha, sabe? De um lado. E eu suguei, suguei, suguei. E não saía leite. Aí peguei do outro lado. Sugei, suguei, suguei. E não saía leite. Nessa hora, eu parei e olhei pro Chantley. Não vai rolar o dar mais o peito. Não tem leite. Como é que eu vou dar o peito pro meu filho, né? Só que tipo, não foi só isso, sabe? Eu senti uma sensação de impotência. Eu me senti, sabe? Incapaz. Daí, sabe? Porque eu queria dar o peito pro meu filho. Eu queria que ele mamasse. Fora que, quando eu dava o peito e o nã, a fórmula, tinha gente que me julgava. Falava... Ai, tu fica dando esse leite aí, só na madeira. Ai, isso não é bom pro filho não. Ai, isso aí vai deixar teu filho doente. Isso é o quê? E aí, eu ficava só na minha pensando. E agora? Se já me julgavam antes, imagina agora que eu não tenho leite no meu peito, né? Não vou dar o peito pro meu filho. Falta dois meses pra ele começar a comer. E aí, não... E o meu peito secou. Só que aí, eu tive que me acalmar, né? Sabe? Peguei... Fiz um lã pro meu filho nessa... Depois que eu vi que não tinha mais leite no meu peito. Dei um pouquinho pra ele. Ele dormiu. E aí, eu fiquei pensando nessas coisas, sabe? Como é que eu ia fazer. Falei logo pro meu marido que já tinha... Meu peito tinha secado. Daí, foi de mal a pior, né? Porque tudo que eu ouvi... Ai, tu fica dando essas borrachas pro teu filho. Porque eu dava... Além da mamadeira, eu dava o pipo pra ele, sabe? Pum. É, mas o que mais falavam era que... Ai, tu fica dando esses... Esses biques pro teu filho, esses... Esses práticos pro teu filho. Ai, porque olha, não sei o que. Ai, eu ia tentar explicar pros seres humanos, né? Que meu peito não sustentava. Por isso que eu dava lá. Tinha gente que simplesmente falava... Ah, mas... Não existe isso do leite na mulher não sustentar. Ele foi criado pra dar o leite. Ele foi criado pra sustentar a criança. Por que eu não ia ser diferente? E aí, eu ficava só na minha, né? Eu falava, poxa... Acontece isso com tantas mães. E parece que esses homens da caverna, né? E mulheres da caverna. Homens antigos. Não pensam, sabe? E aí... Sabe, toda hora... Toda vez que eu ia dar o leite, a fórmula pro meu filho na mamadeira. Tinha gente que ficava falando, sabe? Ficava enchendo o saco. Ficava, ah, paca não sei o que, não sei o que. E tinha gente também que ficava fazendo piadinhas com isso, sabe? E, sinceramente, era uma coisa que me doía lá dentro. Porque a questão era que eu não queria dar. Só que eu precisava dar. Eu não ia. Eu, como mãe, não ia deixar meu filho com fome, né? Chorando de fome, gritando de fome. Com certeza não. Se eu tenho uma segunda opção, que era a fórmula. Por que eu ia deixar meu filho com fome se o leite do meu peito não sustentava? E eu ficava pensando, caraca, velho. De vez esses jumentos... Desculpa a palavra pra quem falava isso. Mas isso é um jumento, sim. Ajudarem, sabe? A não causar mais dano nas pessoas. Aí que eles pioram. Porque eles têm a leve mania de estar querendo julgar as mães, sabe? Gente, se tu que já foi mãe, sabe? Se tu que já teve teu filho ou, sabe? Para de estar julgando as novas mamães aí. Que coisa feia. A mulher tá ali com o psicológico dela já um pouco afetado. Porque não conseguiu dar mama. Ou por outros motivos, sabe? Porque a maternidade, querendo ou não, ela é muito cansativa. Aí vem uma pessoa querer julgar a forma da pessoa alimentar seu filho. Ou de cuidar do seu filho. Gente, que coisa chata. Para de estar se metendo na criação dos filhos dos outros. Se você já cuidou do seu filho, se você tem um filho pequeno. Quem te dá o direito de estar se metendo na criação dos filhos dos outros? Nenhum. Nenhum, gente. Mesmo sendo tua irmã. Ou tua sobrinha. Ou, sei lá, alguém mais nova que tu. Não interessa. Não te dá o direito de vir e falar o que a pessoa deve ou não deve fazer com o filho dela. O filho é dela. A não ser que ela esteja contratando do filho, né? E deixe o filho com fome. Aí seria outra coisa. É outra história, né? Mas ficar se metendo, sabe? Eu queria ali... Eu tava ali com o psicológico já abalado. Porque eu não conseguia dar mama pro meu filho. Porque o peito tinha secado. E viria a gente me atacar. Falar coisas, sabe? Que me machucavam. Sabe? Tipo, ai... Uma mãe que se preze não fica dando esses espásticos de velho pros filhos. Ainda mais recém-nascido. Ai, gente. Aquilo me doía, sabe? Era rir pra não chorar, sabe? Porque eu já tava ali com o meu coração doendo. E de ter que dar uma coisa que eu não queria dar. E as pessoas ficavam, sabe? Ai, porque o leite do peito é melhor do que isso aí. Ai, porque se tu desse o peito pro teu filho, ele ia ser mais saudável. Gente, meu filho não é de ficar doente. Meu filho tomou fórmula, mas ele não é de ficar doente não. Ao contrário de muitas crianças, que eu já ouvi histórias, né? Dos filhos dessa pessoa que tomava o leite do peito, né? Que mamava no peito, mas era mais doente do que não sei o quê. Tinha mais doença do que... Sei lá o quê, né? Ai, queriam julgar uma mãe que tá tentando dar o melhor pro seu filho. Que tá tentando não deixar o filho com fome. Porque tem gente que acha que todo mundo... Que o leite de todo mundo é igual. Não é igual. Entendeu? Não é igual. Você deu uma mãe pro seu filho... Parabéns. Parabéns. Agora, quem não conseguiu dar... Entendeu? Parabéns do mesmo jeito. Não torna a pessoa menos mãe. Não quer dizer que se você deu uma mãe pro seu filho... Você é mais mãe do que eu. Não é assim. Eu sou mãe da mesma forma. Então, parem de fazer com que as novas mamães se sintam menos mães do que vocês. Parem. Parem de estar dando um pitaquinho na criação do filho dos outros. Do jeito que os outros alimentam seus filhos. Para. Que chato. Parem de tentar comparar a nova mamãe com a outra mãe ou com você mesmo. Pela forma diferente que você criou do seu filho e ela tá criando o filho dela. Para. Sabe? Isso não torna ela menos mãe que você. Então, se você não conhece. Se você não tá ali. Se você não sabe. Não julgue. E se você sabe. Mesmo assim, não aceita. Fique calada. Não é problema seu. Se tu for pai. Procura entender. A questão da tua mulher ou da mãe do teu filho. Sabe? Procura entender. Procura se pôr no lugar dela. Sabe? Graças a Deus. Eu não... Meu marido viu como foi. Meu marido também. Ele se doía por mim. Ele foi pai. Pai mesmo. Sabe? Marido mesmo de estar ali comigo. Quando ele ouvia as pessoas falarem. Ele fazia uma cara. Ele me olhava. E eu já sabia que quando ele me olhava. Era tipo. Não liga pra isso. Não liga pra isso. Então, isso me ajudou muito. E é isso, gente. Sabe? Ninguém vai ser igual a ninguém. Nenhuma mãe vai ser igual a outra mãe. A alimentação. Ela é uma coisa maravilhosa. Mas se tu não souber agir com quem tá. Amamentando. Tá alimentando o filho de forma diferente. Tu vai acabar com o psicológico dessa pessoa. Dessa mãe. Se tu não aceita que a mãe da criança tá dando a fórmula. Fica calada. Não fala nada. É a melhor coisa que tu faz. Não fala nada. E é sobre isso, gente. Eu acho que cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho. Não cabe a mim. Nem muito menos a você. Se intrometer nas escolhas dela, tá? Então, se tu gostou desse vídeo. Já curte aí. Se inscreve no canal se tu não é inscrito. Ativa o sininho de notificação. Pra tá recebendo meus vídeos em primeira mão. Tá? E eu tô postando vídeo todos os dias. De segunda a sábado. Às 19h. Um super beijo. E tchau.